Bom, e nesse caso aqui, a gente vê uma pessoa com um troféu na mão. É a necessidade de estima, de autoestima, necessidade de confiança, de conquista e realizações. Novamente, o reconhecimento dos pares, respeito dos outros e respeito aos outros. Então, tanto respeito que a pessoa tem que ter das pessoas, assim como ela também deve respeitar as outras pessoas. Então, o indivíduo que não respeita o próximo, ele não cabe para ser considerado um indivíduo com a plena satisfação. Aqui, essa lâmpada vai representar a necessidade de realização pessoal. Então, a moralidade, definir e seguir o seu próprio sistema moral. Os seus valores, conhecer e se ater aos seus valores fundamentais. Independência, um indivíduo dependente, ele dificilmente vai ser um indivíduo realizado. Autossuficiência, liberdade, criatividade, rotina que possibilite o indivíduo que exercite suas capacidades inovativas. Então, aquela parte da vida que a gente fica estagnado, ela faz mal. Então, a criatividade faz parte do processo de bem-estar do ser humano. Espontaneidade, que é a capacidade de agir de maneira autêntica e congruente com seus pensamentos. Controle, possuir o controle de suas emoções e de suas ações. Autoconhecimento, entender seus objetivos, potencialidades e pontos fracos. Então, nessa parte aqui do controle, é bem interessante a gente pensar que, quando a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não tem o controle sobre determinada situação. E quando a gente não tem o controle sobre determinada situação, a gente normalmente se desespera. A grande maioria das pessoas fica desesperada e acaba tomando algumas ações incorretas, como se diz, metendo os pés pelas mãos.